Quem foi que falou isso? Disse-lhe Jesus, sabe? Disse-lhe Jesus, ele falou para todos nós. Ele disse, eu sou o caminho, está vendo? Essa palavra que nunca devemos esquecer. Porque quando nós estamos no caminho dele, é a verdade. Eu sou o caminho. Ainda disse, eu sou o caminho e a verdade. Quer dizer, não existe outro caminho sem que não seja diante de Deus. Não existe uma verdade que não seja diante de Deus. Porque se não for a verdade diante de Deus, então vamos descartar. A verdade tem que estar diante de Deus. Porque quando a gente usa a verdade diante de Deus, aí a verdade é certa. Disse Jesus, ele falou para todos nós. Ele está falando comigo, nós estamos aprendendo cada dia mais. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Quer dizer, é o caminho para todas as coisas, é Ele. E Ele quem nos instrui, Ele quem dá o ensinamento e a vida. Quer dizer, a vida que temos com Cristo e Jesus. Quando a gente anda no caminho dele, a gente tem vida, não é? Ele nos instrui. E ninguém vem ao Pai se não for. E Ele tem que chegar primeiro a Ele, para chegar ao Pai. E diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for primeiro com Deus. Então, aqui, é um versículo que nós já conhecemos. Cada dia mais é que não vai esquecer. Colocamos Ele em prática. Porque é o primeiro caminho que existe com Deus. E se não tiver a orientação de Deus, então o caminho não vai dar nada. Como Ele diz mesmo, é... 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 Salvo 25. Qual é o homem, qual a pessoa que serve ao Senhor? Ele diz, eu ensinarei o caminho... Olha aí, olha o caminho agora. Que deve escolher. O caminho que deve seguir. Mas Ele diz, é o Pai, é aquele que serve a Deus. Ele diz que ensina o caminho. Que deve escolher. Então, é todo aquele que serve a Deus que ensina o caminho. Porque Ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Não é? Porque Ele está querendo o Pai. Se nós agora passamos para o versículo número 12, né? Versículo 12. Versículo 12, versículo 14, né? Deixa eu ver se é aqui. É o versículo 12, vem a resposta aqui. Ele diz, em 14, versículo 12, na verdade, olha a verdade, ele diz que eu sou o caminho, a verdade é a Deus. Não é? Na verdade, na verdade, eu digo. Está dizendo. Ele diz que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as maiores, e as fará maiores do que é, porque eu vou para o Pai. Então, se Ele diz que Ele é o caminho, a verdade é a vida, que ninguém vai ao Pai, se procura por Ele. Então, aquele que vive na verdade, ele está dizendo, vai saber a vida, que ninguém vai ao Pai, não é? Hoje permanece a obra de Deus, mas todos aqueles que creem, então Ele diz, também fará as obras que eu faço. Então, a obra que Ele quer para o Pai, permanece aquela pessoa que acredita. E eu, em parentes, maior do que Ele, porque eu vou para o meu Pai. Então, o que acontece? Todos aqueles que seguem o caminho da verdade, Deus também reconhece a nossa vida. Porque Ele é o caminho, Ele vai nos instruir, mas que também a gente vai fazer a obra dEle, dentro do conhecimento da Palavra, Ele está nos instruindo, Ele está nos instruindo, na verdade, na verdade, é aquele que eu creio. É o que eu creio, não é o que eu creio. Em mim, também, fará, vai fazer as obras que eu faço, e as fará maiores do que Ele, porque eu vou para o meu Pai. Quer dizer, aí eu estou, olha como é que diz, o branco seguimento da Palavra, que Ele diz que deu o caminho, que disse a verdade. E aqui, responde, na verdade, é aquele que crerê para o Pai, permanece. Não é isso? Permanece para sempre. Se permanece para sempre, a gente tem que acreditar que Ele, que nós acreditamos, nós temos de poder, essa autoridade que Deus deu para nós, que faz a obra dEle. A gente vê mesmo que Deus faz a obra, a nossa vida. Eu vou ler o versículo 25 aqui, ainda 25. Agora diz aqui, o versículo 25. Tenho vôo dito isto, estando convosco. Falou? Quando eu mando aqui, você manda aqui? Estou aqui dizendo para você, se você está comigo, estou aqui dizendo isso. Esse é isso, o versículo 25 é Deus. Eu estou aqui dizendo para você, quando você está comigo. Tenho vôo dito isto, estando convosco. Quer dizer, se você não estiver comigo, estou falando com você. Mas se você não quiser, está comigo, estou falando com isso. Tenho vôo dito isto, estando convosco. Falando comigo, ele está falando. Ele disse, olha, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem e faz senão por mim. Não esqueça, porque eu estou te dizendo isso, que esteja comigo. Eu estou te dizendo isso, tenho vôo dito isto. Eu estou te dizendo isto, estando convosco. Não esqueça do que estou falando. Estou te dizendo. Eu tenho vôo dito isto, estando convosco. Quer dizer, não é para nós esquecer. É que está ouvindo. Vamos lá, vamos praticar, vamos entender. Estou te dizendo isto, estando convosco. Quando eu for também, eu vou sair daqui, você está lembrado, não é? Lembre-se que ninguém vai ao pai, se não for por mim. Mas o recado já foi dado. Estou falando, tem vôo dito isto, estando convosco. Então, não vamos esquecer. Porque aquele que entrou em mim, vai fazer a mesma coisa que eu fazia. Não esqueça, porque vai fazer maior do que esta, porque eu vou para o pai. Então, ele diz, está falando conosco, está lá comigo, cada irmã que está aprendendo, para a gente não esquecer. Eu estou te dizendo, eu tenho vôo dito isto, estando convosco. Quando ele está falando com a gente, está com a gente. Mas se a gente deixar, então, o rio não deu importância. Ele vai ficar com a coisa injustiça. Tenho vôo dito isto, estando convosco. Então, ele está com a gente, a gente está recebendo a palavra, a gente está aprendendo, a gente está entendendo, cada dia mais. Amém, gente? Amém. Amém. Está verdadeiro? Está verdadeiro? Eu estou dando até um pouco rápido, não é? Mas é assim mesmo, está bom. Não é? A gente fica lembrado, e aí a gente vai perguntar. Está lembrado, o que eu fiz, a gente vai chegar no instante, a gente vai ver, a gente vai aprender mais, a gente vai aprender mais, a gente vai pensar mais. E o que eu vou aqui passar para o outro lado, é o João 14, e o versículo é o 6. Não é? O João 15, 6. É uma palavra que ele dá dizendo, olha. 15, 6. Então, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Então, se não está com ele, está fora. Decretar fora de Deus, também não pode fazer a obra de Deus, que Deus está lançado fora. Ele está lançado fora. Então, não tem aquela atitude, não tem aquela noção, para fazer a obra de Deus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Não, não tem ninguém que Deus lança na história, não é? Porque aí a confiança que Deus tem conosco, vai permanecer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara que seca lá, e o esforço lança no fogo se arrasa. Quer dizer, é aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus, não permanece vivendo. Quando é que ela entende, vai saindo, quer dizer, fica fora. O arvoreiro, vai lá, as suas galhas, né? Aquilo ali, azer, ela seca alguma delas e está em crescimento. Então, o que acontece? Ela vai ser tirada, jogada no fogo e peimada. Então, se nós também não permanecer firmes na fé, a gente vai esquecendo, a gente vai esquecendo. E o que está fora, né? Porque ele não permanece. Ele...